Oi, eu sou a Karen John, sou bicampeão mundial de skate vertical, e essa é a semana da moda da TPM. Hoje é segunda-feira, e tá chovendo, então eu decidi sair de galocha. É, mas não tá frio, então eu podia colocar uma saia. Eu sempre uso, não consigo sair de casa sem colar e relógio, tipo, combinação que não pode faltar. É um gloss de boca também, e aí eu não preciso levar a bolsa. Hoje é terça-feira, tá um pouquinho mais frio, eu vou sair agora pra fazer umas fotos de skate. Então eu coloquei uma jaquetinha de couro, que eu vou andar na rua. Aí, coloquei esse negócio normal aqui também, que além de esquentar, se eu cair e bater a mão não bala tanto. Aqui é um brinco de zíper, se eu cair e ele enganchar em algum lugar, eu rasgo a orelha. Uma blusa da minha marca também, da Mostra Maçã. Hoje é quarta-feira, eu tenho algumas reuniões de manhã, então essa aqui é a minha roupa social. Coloquei um relógio, uma pulseira na mesma mão e dois brincos. Essa blusa aqui foi o que fiz, da Mostra Maçã. O brinco também foi o que fiz, é de acrílico. O shortinho é da Element. Parece que é velho, mas não é, mas tá na moda usar coisa velha. Antes as minhas roupas ficavam velhas por natureza, mas agora você vai na loja e já compra o negócio tudo rasgado. Hoje é quinta-feira, vou fazer rolê de skate de novo. Então eu coloquei um boné, eu não consigo andar de skate sem alguma coisa na cabeça, porque senão o cabelo fica vindo na cara. Então é sempre boné, faixinha, qualquer coisa do tipo. Então se vocês acharem que é só pela estética, não é. Incidentemente o meu tênis combina com a minha rodinha, mas não foi de propósito. Esse colarzinho foi o que fiz, ele é bem antigo. Eu fiz no mesmo, da mesma vez que eu fiz aquele outro brinquinho. Hoje é sexta-feira e eu tô indo gravar uma matéria pra TV. E daí eu tô de saia. Eu gosto muito de saia, porque eu já tenho que ficar de shorts e de calça o dia inteiro. Então quando eu tenho oportunidade eu sempre uso saia. E aí detalhe, que toda vez que eu uso saia eu tenho que usar shorts por baixo, porque eu sou o tipo de pessoa que sabe se comportar, nem ficar parada. Eu coloquei esse colarzinho de caveira. Esse relógio da Nixon que eu adoro. Esse relógio de parede que eu coloquei no braço. Esse colete aqui, ele tinha um frufru que nem da saia, assim, até as costas. Mas era muito ridículo. Daí eu cortei ele inteiro. Hoje é sábado. E eu vou pra uma festa de lançamento. Então, esse é meu prédio de gala. Essa bota é da mesma marca dos tênis que eu uso. Não consegui colocar salto, porque eu já tô parecendo piriguete de salto, então ia ficar pior ainda. Esse colar é do gato, da Alice. Acho que lantejoula tem cara de festa, então eu coloquei com tomara que caia. Que na festa sempre acaba caindo um pouquinho, né? Minha luvinha de Michael Jackson, que às vezes eu uso pra andar de skate também, pra não ralar a mão. Mas eu achei que ela combinou com o resto da roupa. Não sou muito boa pra falar dessas coisas. Sei lá, tipo, eu vou colocando o que eu acho legal, o que combina, mas às vezes eu não sei nem explicar porquê. Tá. Oi, hoje é domingo, tá bem frio, eu vou ficar em casa, mas eu posso perfeitamente sair com essa roupa, o que eu vou fazer daqui a pouco. Sair pra almoçar, só vou deixar o chupando aqui. Acho que levantar da cama e ficar com a mesma roupa o dia inteiro é demais. Ninguém tem a ver com a vida dos outros e quer falar a fala, que se foda. O que você acha disso? Você que tá filmando atrás da câmera flip. Assim, ó. Pijama. Eu sei que eu tô gata. Parte a parte. Por favor.